Agora sim, bom dia! Semana começando, obrigado Senhor! Estamos muito motivados, felizes, graças a Deus, chegando aqui pra atender minha cliente agora. São 7 horas da manhã, tô aqui na Praia Brava, diazão de sol, diazão de onda. Aqui por dentro, acompanha o nosso dia aí, que vai ser um diazão muito maneiro, muito bacana. Pranchinha tá ali atrás, faltam duas semanas pro AJP, Sulte América, aqui na cidade. Então, vou passar um pouco pra vocês aí, de como vai ser minha preparação dessas duas semanas. Então, fiquem por dentro, que eu vou tá mostrando tudinho pra vocês. Isso! Bora, vamo! Fala turma, começando o treino do Pedrinho aqui, fazendo o trabalho de mobilidade de quadril. Na sequência vai ter surf, o Pedrinho vai pro surf, então a gente vai fazer um trabalho mais light pra soltar o corpo mesmo. Agora só 20, ó. É, vamos lá! Partiu! Partiu o surf! Pinho deve estar o clássico. Pinho deve estar o clássico. Bom dia, mais uma vez, tamo aqui chegando no treino agora. São 11h20. Vou fazer uns drills ali com o Matheus antes de começar o treino, pra dar uma soltada no corpo. Eu costumo sempre fazer meu ritual pré-treino. Gosto de escutar muito som, muita música antes de treinar. Gosto de me alimentar bem, então sempre tomo café da manhã reforçado, à base de ovos. Às vezes suco verde, gosto bastante de café, café preto. E costumo também sempre tomar pré-treino antes de treinar. Vou deixar o link aqui, na verdade. O arroba deles. É, pra vocês seguirem lá no Instagram. Chegando aqui agora pra sessão de drillsada. Vambu! Dá o gás, dá o gás! Bora, bora! Trabalhar, vamos trabalhar! Olha, eu tô fazendo uns drills aqui agora, vou mostrar pra vocês. O Rafael e o Matheus já chegaram. Vamos lá! O Rafael e o Matheus já chegaram. 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 Ele sempre amarece a senhora. Ele sempre amarece a senhora. Pessoal, deixa o like. Ative o sininho. E os moleque estão bravos. Bora! Bora! Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA